É isso aventureiros, baixinha já estamos deitados, olha a janelinha nossa aqui fora Hoje vamos dormir de biquíni É, baixinha não tirou nem a roupa, tá vendo? Tem um cara que deixou uns holofotes ligados Aqui então era a casa pra alugar, que tava aqui na frente É isso aí, tomamos banho lá agora e estamos prontos pra dormir Vamos embora, olha lá Vamos dormir com o porta-mala aberto galera hoje É, não sei como é que é Vamos lá, mas a gente vai sair amanhã, olha aqui Que é onde é que a Maria atolou aqui E a gente tá bem aqui A Maria tá de salto alto, os meninos lá do grupo falaram que a Maria tá de salto alto É, exatamente isso Boa noite pra vocês, um bônus Certo, querida? É, vamos dormir Lembrando que a gente Já escoou o dente, tomou um semi-banho E tá dormindo de biquíni Mas a gente tá dormindo de biquíni Porque amanhã a gente vai acordar e pular na água, né Pedro? É a primeira vez que a gente dorme de biquíni, né? É Ah, Vanessa Não é porque eu nunca dormi de biquíni Sunga é um biquíni, é um biquíni masculino Pode ser Vamos embora galera Tchau, tchau Tchau Tchau